As ações que nós vamos executar a partir de agora com as tropas brasileiras são de ajuda humanitária. O foco agora é ajuda humanitária. Nós deixamos um pouco de lado a área de segurança, nós estávamos nos preparando para a eleição e tudo foi deixado de molho, porque agora nós vamos partir para a parte de apoiar a população e para que nós possamos apoiar a população, as tropas de infantaria nossa atuarão em várias frentes. Eles farão seguranças de comboios humanitários. Amanhã será realizado um grande comboio com 25 caminhões cheios de suprimentos que irão até Jérima, cerca de 250 quilômetros daqui. E já estamos fazendo segurança de locais de aterragem de helicópteros, locais de pouso de helicópteros, os campos de pouso. As tropas de engenharia estão atuando em várias frentes, mas basicamente recuperando eixos que foram parcialmente destruídos. As estradas sofreram um deslizamento de terra, pontes foram destruídas. Há muitas comunidades isoladas e a nossa engenharia, desde o dia seguinte à passagem do furacão, tem atuado nessas frentes e tem refeito essas ligações que são fundamentais para a chegada do apoio humanitário. Estamos fazendo também segurança de transporte de gêneros em embarcações, que é algo inédito para nós. Como várias comunidades estão no litoral e não tem nenhuma ligação por terra após o furacão, nós estamos levando os gêneros diretamente aos pequenos portos dessas comunidades, as ONGs estão levando, com segurança de nossas tropas. Então, essas basicamente são as ações que nós estamos desenvolvendo e também transporte. Os nossos veículos de 5 toneladas, eles estão já no terreno, em condições de fazer pequenos transportes para comunidades afetadas em que só as nossas viaturas conseguem chegar. Dois dias antes do furacão, eu decidi enviar tropas para uma região que se situa a 80 quilômetros de onde passaria o olho do furacão. Foi o risco calculado. As tropas, apesar de estarem no lado oposto da montanha, na direção teoricamente protegida de onde viria o furacão, mas estavam a 80 quilômetros da passagem do furacão. Então, existia um certo risco. Mas o fato é que essas tropas, por terem chegado próximo da área do desastre, elas puderam socorrer prontamente a população no dia seguinte à passagem do furacão. E isso facilitou bastante as nossas operações, porque uma ponte que ligava Miraguânia, onde eles estavam, e a capital de onde tinham saído, ela foi rompida na cidade de Peitigoave. Se essas tropas não tivessem passado essa ponte antes do furacão, nós teríamos ficado com elas isoladas por 24 horas, sem poder chegar à área atingida. São em torno de 570 militares que se encontram na área hoje. O comando do batalhão foi todo deslocado para a Lecai, porque a cauda logística estava muito extensa e nós não íamos conseguir manter em boas condições as tropas que estão à frente. Hoje, desses 570 militares, nós temos soldados de infantaria do Exército Brasileiro, os Fuzileiros Navais e tropas da Companhia de Engenharia do Exército Brasileiro. É importante notar que essas tropas foram as primeiras tropas a chegar a Jeremi, que foi a capital mais atingida. Ela ficou isolada por três dias. E se não fosse o trabalho da engenharia, apoiado pelos Fuzileiros Navais, ela teria ficado mais tempo isolada e o drama humano teria sido muito maior. A moral do soldado, muito elevada. Eles trabalham diuturnamente. Nós estamos reforçando com mais tropas. Nessa semana, eu enviarei uma equipe do Hospital Argentino para ficar mais próximo dos nossos militares e poder prestar um apoio cerrado em saúde, porque nós estamos esperando um aumento do número dos casos de cólera, dengue, zika e outras epidemias que deverão vir após a passagem do furacão. A semelhança do que ocorreu em 2010, após o terremoto, as ações que nós estamos desenvolvendo, elas são muito parecidas com aquelas que fazíamos em 2010. A diferença é que agora a área atingida é muito maior. Embora o número de mortos seja menor do que o ocorrido no terremoto em 2010, foram mais de 200 mil mortos, agora já passou a casa dos mil e vai aumentar. Só que agora a área abrangida é muito maior. São quatro estados atingidos. O furacão atingiu uma frente de 100 km por 80 de profundidade. E isso implica em deslocamentos longos e em estradas muito precárias. O desafio é outro. Em alguns momentos ele é maior até do que aqueles desafios que enfrentamos após o terremoto. No entanto, as ligações com as ONGs, com as agências da ONU, com os militares americanos que novamente estão aqui para prestar apoio humanitário, é muito semelhante com o ocorrido em 2010. Os americanos estão aqui com nove helicópteros para transporte de gêneros para os locais mais distantes, onde as nossas tropas lá na frente fazem segurança para a chegada desses helicópteros. Se não, a população ataca. Com as ONGs, se nós não fizermos a segurança dos comboios, eles são atacados pelas gangues ao longo das estradas. Já ocorreu ontem um caso semelhante. Uma equipe de uma ONG que transportava gêneros em dois caminhões, perdeu toda a carga. Eles foram atacados na estrada, porque estavam sem nossa proteção. Então, essa coordenação tem sido feita. Ou seja, o trabalho agora é de coordenação, de integração, para que a ajuda humanitária chegue na ponta da linha. É o que nós estamos fazendo agora.